Uma da tarde e a noite de ontem foi especial no Teatro Carlos Gomes. A banda sinfônica de Blumenau, criada há um ano, se apresentou ao público pela segunda vez. E a nossa equipe, que já te mostrou a preparação deles nos ensaios, mostra agora como foi esse grande espetáculo na noite de ontem em Blumenau. Antes de começar, muita expectativa. Como toda apresentação sempre dá uma ansiedade. E nós esperamos que o público goste, que aproveite ao máximo. A maioria dos músicos participou do primeiro concerto, ano passado. Só que não tem jeito. Sentir friozinho na barriga é algo super normal. É inevitável. Após mais de 40 e poucos anos de profissão, eu ainda sinto, imagina eles, né? A preparação para a noite especial foi intensa. Porque durante anos eles ensaiaram muito, foi muito treino, né? E para nós, como professores, é uma alegria ver esses alunos, né? No estágio que eles estão, avançado. Esse concerto final da banda sinfônica da Secretaria é realmente o grande ápice de todos os ensaios que nós fizemos durante o ano. E o espetáculo não poderia começar de outra forma. No repertório, temas de filmes com clássicos da música instrumental. O concerto trouxe ainda participações especiais. Do coral de Gaspar. De músicos da Orquestra de Câmara de Blumenau. E de outros maestros convidados. E quem acompanhou pode ajudar quem mais precisa. O ingresso era um quilo de alimento não perecível. É um prazer enorme estar participando como convidada também do evento. E solidariedade sempre, né? É, tem que aplaudir mesmo, porque foi um evento de qualidade, genuinamente blumenauense, com a música, o que é a melhor da música. Parabéns, viu? Evento bonito. É, tem que aplaudir mesmo. É, tem que aplaudir mesmo.